Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de usadinhos da semana, meu povo! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo que eu usei. E como eu sei que vocês amam esse vídeo, já deixa o like aqui pra amiga. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ok? Eu vou começar por esse hidratante. Esse é o Bendito Cacto da linha Cuide-se Bem, de O Boticário. A marca diz que ele tem a textura aqua geladinha e ele promete alívio e frescor até nos dias mais quentes. Ele tem a textura bem levinha e assim que eu passo na minha pele, ele fica aquoso, ele vira uma aguinha realmente, sabe? Ele derrete na pele, mas ele absorve rapidinho, deixa a pele levemente hidratada com um toque fresquinho. Não deixa a pele com aquele aspecto grudento, melequento e a fragrância é uma gostosura. Gente, eu estou encantada com esse hidratante, eu gostei muito. E junto com ele, eu usei a duplinha dele, o Body Splash Bendito Cacto, que é uma gostosura. Ele tem a saída leve, fresca, geladinha e com um toque levemente verde. Mas ele evolui rapidamente e fica bem frutadinho na minha pele. Ele tem um combo de frutas vermelhas, frutas madurinhas, suculentas, bem cremosas, sabe? Na minha pele ele não ficou tão leve, ele ficou bem adocicadinho, porém super confortável. Apesar de ser bem adocicadinho, ele não é nada enjoativo. Ele ficou bem intimista, bem reche a pele e a fragrância, gente, é super deliciosa. Eu estou apaixonada por essa duplinha, que já ganhou meu coração totalmente. Usei também o Body Splash da linha Florata, que é um lançamento de O Boticário. Esse é o Florata Rose, é um floral com fundinho levemente adocicado. Ele é bem leve mesmo, sabe? Muito sutil. É uma fragrância muito suave. Ele é um pós-banho, bom pra você dormir, pra ficar em casa, porque ele é realmente bem suave. Usei também o Florata Blue, que é uma fragrância bem leve, bem fresquinha, suave, sutil, bem almiscarado, que traz aquela sensação de limpeza, de conforto, de aconchego. Essa fragrância é super a cara do verão. Inclusive, gente, eu já soltei vídeo onde eu falo um pouco mais sobre esses Body Splash, o que eu achei, qual foi o desempenho, falei sobre a fragrância. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Vão lá assistir, porque vale muito a pena, tá bom? Usei também o Hidratante Dream, Viagem Encantada, de Oboticário, que eu gosto bastante. Ele tem a textura leve, porém ele tem rápida absorção, deixa a pele hidratadinha, macia e muito perfumadinha. A fragrância é uma delícia, ele é bem frutadinho, bem docinho, do jeitinho que eu amo. E junto com ele, eu usei o Patrícia Bravanel Essence, da Jequiti, que é uma fragrância super elegante, discreta. Ele é docinho, porém na medida certa, muito versátil, nada enjoativo. É uma fragrância deliciosa, muito agradável e eu acho que ele vai muito na vibe do Viagem Encantada. Eles não são iguais, mas eles seguem o mesmo caminho olfativo. Se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro. E essa combinação aqui, gente, fica incrível. Usei também o creme acetinado do Elize, que é maravilhoso, ele tem uma textura super bacana. Deixa a pele bem macia, hidratada, com aquele toque aveludado, que a gente tanto ama. E o cheiro é maravilhoso, gente, ele tem um cheiro super elegante, eu amo esta fragrância. E junto com ele, eu usei o Belle Femme, da In The Box, que tem inspiração olfativa no Narciso Rodrigues Forer. Essa fragrância é um floral amadeirado, almiscarado, incrivelmente delicioso. Ele é muito elegante, é aquela fragrância que marca a presença, que chama a atenção, sabe? É aquela fragrância pra você chegar, causar e arrasar, realmente, muito maravilhoso. É elogio na certa e ele tem uma fixação e uma projeção excelente na minha pele, gente. Fixa muito, projeta muito e com o Elize ele fica perfeito. Junto com o Elize eu usei também o Uma Tarde na Toscana, da Marrogani, que é uma fragrância incrível também. Um floral amadeirado, almiscarado, extremamente elegante, muito chique, super confortável, versátil. Dá pra ser usado em qualquer ocasião, porque ele não é enjoativo, não é invasivo. Ao contrário, é uma fragrância super agradável, que exala elegância, luxo, poder, muito incrível, gente. Ele tem uma projeção, uma fixação excelente na minha pele. Eu amo esta fragrância, cheiro de mulher rica, sabe? Que passa tudo no débito. Maravilhoso. O próximo, esta delicinha da Dona Avon. Esse é o Pur Blanca My Essence, que é uma fragrância que eu gosto bastante. Super elegante, gente. É aquela fragrância que não tem erro, sabe? Que dá pra você usar em qualquer momento, em qualquer lugar, porque não é enjoativo, não é invasivo. Muito pelo contrário, é uma fragrância incrivelmente deliciosa, que tem um custo-benefício incrível, porque ele é super baratinho, gente. Maravilhoso, elegante demais, vale muito a pena. Eu gosto demais dessa fragrância. O próximo é este maravilhoso, que já chega arrasando nesse frasco lindíssimo. Esse é o Jevous Aimé. É uma fragrância inspirada no J'adore, que é um perfume que eu amo, gente. Esse perfume, ele é maravilhoso. Ele é realmente bem similar ao J'adore. Uma fragrância incrível, que tem uma fixação e uma projeção perfeitas. Esse perfume, gente, é a cara da riqueza. Ele é muito sensacional. O próximo, esta delicinha, esse é o Anne Sweet, de El Boticário, que é um floral frutado muito gostoso. É uma fragrância suave, discreta, bem versátil, bem dia-a-dia. Aquela fragrância que dá pra você usar tranquilamente, porque não incomoda, não é enjoativa. Ele é adocicado, sabe? Ele não é doce, ele tem um adocicado das frutas mesmo. Ele tem um azedinho, que me lembra aquelas balinhas azedinhas, que chega a dar uma água na boca, sabe? É uma fragrância super coringa, muito delicinha. Ele tem uma projeção bem discreta na minha pele. Ele projeta nos primeiros minutos mesmo. E ele fica bem intimista e fixa mais ou menos por umas quatro horinhas na minha pele. Muito delicinha, gente. O próximo é uma fragrância que eu gosto muito também, que é o Doce Jardim Diana, da Tia Perfumes. Esse perfume, ele é incrível. Ele é um floral delicioso. Muito chique, super elegante. Uma fragrância agradável, aconchegante. Aquela fragrância que te envolve, que te abraça, sabe? Muito maravilhoso. Ele tem um fundo almiscarado, que dá aquela sensação de limpeza, de conforto. Não é uma fragrância enjoativa, não é uma fragrância invasiva, muito pelo contrário. Tem uma fixação, uma projeção excelente na minha pele. Ele fixa muito, ele projeta muito. E ele vai muito na vibe do 212 Vip Rosé, de Carolina Herrera. Não são iguais, gente, mas tem a mesma vibe, tem a mesma proposta, tá? O mesmo caminho olfativo. Se você gosta de um, a possibilidade de você gostar do outro é grande, tá? Eu amo, eu acho ele simplesmente maravilhoso. Usei também o Egeurrit de O Boticário. Gente, que delicinha! O Egeurrit é um floral frutal delicioso. Aquela fragrância de dar água na boca, sabe? Uma saladinha de frutas amarelas, bem madurinhas, docinhas e suculentas. E em destaque a manga, que reina absoluta na minha pele. Gente, eu sinto muito o cheirinho da manga e eu amo. É uma fragrância alegre, vibrante, super alto astral, muito a cara do verão. Eu gostei demais e teve um desempenho bem bacana na minha pele. E por último, meu povo, porém não menos importante, mas não mesmo, eu testei esta delícia, que é o Celebre Sua Força de O Boticário. Uma fragrância que tá vindo aí, que vai ser lançada agora no próximo ciclo de O Boticário. Gente, uma fragrância bem redondinha, sabe? Que as notas se encaixam perfeitamente. Eu achei ele bem gostoso, bem dia a dia, muito versátil. Aquela fragrância que você pode usar tranquilamente, porque não é invasivo, não enjoa, não incomoda. Adocicadinho na medida certa. Bem agradável, muito alegre, jovial, super aconchegante. Eu gostei bastante. Inclusive, eu já soltei um vídeo onde eu falo tudo o que eu acho sobre esse perfume pra vocês, tá? Vou deixar linkado aqui, se vocês ainda não assistiram, faça o favor, viu? Então, meu povo, isso foi tudo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês usaram esta semana, porque eu quero muito saber. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijão. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!